Fatos aleatórios sobre Genshin Impact O símbolo da ult do personagem Bennet é um polegar porque existe um tipo de fratura no dedão chamada Fratura de Bennet, que nunca se recupera 100%. E é por conta disso que a ult dele só te cura em até 70%. Usaram a sequência de Fibonacci pra criar a música de batalha da região de Sumero. O restaurante KFC fez um evento temático na China que saiu do controle. Tinha tanta gente que começaram a roubar a decoração. Se você for nas configurações de diálogo e mexer no volume, a Paimon aparece e fica te perguntando se você tá escutando ela. Se você diminuir e aumentar até o máximo, ela fica brava e você ganha uma conquista. Numa ação de marketing envolvendo a personagem Elon Musk, o jogo tentou fazer uma parceria com Elon Musk. As pessoas teriam que seguir a conta da personagem no Twitter e se chegasse a números grandiosos, o Elon seria convidado a visitar a sede da empresa. Acabou que nem o próprio Elon Musk sabia disso e o evento teve que ser cancelado.